Bom dia, tarde e noite, pessoas, alunos, mais uma aula de orientação de estudos. 10F, Ramos. Acho que estou na sala certa, né? Com certeza que estou. Vamos ver se estou na sala certa, eu nunca sei. AP, C, D, F, G. Estou sim, F é 20 da G. A G é na quarta, a F é na segunda. 16 do 5, 16 do 5, cara que dia. Já está certo. 3, é, já está certo. Está ótimo então. O que a gente vai fazer hoje, jovens? O que a gente vai fazer hoje? Enquanto na porcaria do infográfico não tinha acabado ainda e eu estava dando uma olhada lá no PDF e depois da aula de infográfico vai em como avaliar, que é uma aula que a gente já fez a primeira vez, a segunda vez, está na terceira vez já. Foda, né? Enfim, terceira cópia colar porque aquela aula é genérica, é a mesma coisa sempre. Então, bem, estou com um negocinho engraçado na mão. Eu acho que é um mecanismo muito engenhoso isso aqui, cara, muito legal. Você puxa um, vai o outro junto. Assim, ó. E agora não foi. Está vendo? Foi da hora. Você puxa, sai outro. Puxa um, sai outro. Muito louco. Achei da hora. Enfim, vou até guardar porque eu gostei. Enfim. Você estava falando? Ah, PDF, é verdade. Então, eu vou continuar lendo a busdega lá e vamos em frente e daí... Chegando na avaliação, a gente dá uma picotada lá de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, vai à frente, não sei, a gente vai ver quando chegar lá, eu vejo. E é uma rotina de sempre, cara. Bosta de sempre, essa porcaria aqui. Cara, eu estou de mau humor. Ah, enfim. Nossa. Sei lá. Cortar a webcam, compartilhar a tela. Like, always. Joga o PDF. Tinha parado aqui, né, velho? Chegar aqui, mano. Eu lembro que tinha chegado pelo menos até aqui. Vamos ler esse do... Durante a escuta das respostas, vamos lá. Esse aqui está bom. Essa é a parte, eu não vou lendo. Então, para mim, dica para mim. O que eu faço para mim mesmo? Quando eu falo o que eu faço para mim mesmo. Durante a escuta das respostas, quais respostas? As respostas invisíveis que vocês me mandam. É importante dar um feedback. O meu feedback também é invisível. Então, beleza? É direto e particular. Então, eu dou um feedback invisível para respostas invisíveis. Valorizando e validando os conhecimentos dos estudantes. Estou validando e valorizando, porque a gente está dialogando na nossa subjetividade magética. Além disso, é fundamental que eles percebam que cada texto tem um propósito. Percebam que cada texto tem um propósito. E para atingi-lo, são apresentados diferentes elementos composicionais. Chique, né? Então, beleza. Seguindo para três aqui, que a gente tinha parado, se não me engano. Como você pode perceber... Ele está dizendo que você pode perceber. Você pode mesmo perceber. Um mesmo assunto pode ser tratado de diferentes formas e em textos distintos. Qual era o assunto? Nem lembro, cara. Na frente. Para isso, utilizam elementos composicionais específicos, que permitem que o leitor possa compreender a mensagem, conteúdo transmitido. Para aprofundar as técnicas de estudo, é necessário realizar procedimentos de leitura que permitam a construção dos conhecimentos. Bacana, né? Sendo assim, vamos aprofundar os estudos, analisando mais uma vez o texto 2. E, no caso do texto 2, o infográfico. Infográfico que a gente está trabalhando, né? Qual a relação estabelecida entre as imagens e o conteúdo escrito? Resposta. Então, as imagens e o conteúdo escrito têm esse diálogo. Esse diálogo é de complementação, intensificação e agregar informações ao texto. Bonito, né? Qual recurso o autor utilizou para apresentar a faixa etária mais afetada? Um gráfico com barras, em barras, que permite, por meio da legenda, identificar a quantidade expressiva de jovens que utilizam um dispositivo em comparação às outras faixas etárias. Então, tem ali uma faixinha chamada gráfico. Esse gráfico tem uma legenda. Essa legenda identifica a expressividade dos jovens como maior quantidade. Quantidade em utilização do dispositivo comparado com as faixas etárias do demais. Desmais, 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 demais faixas etárias, ok? Desmais, demais, demais, as demais, diminuindo, de menos, demais, demais. Ok, frente. De que forma o conteúdo escrito permite a fácil compreensão do leitor? Conteúdo escrito permite a fácil compreensão porque utiliza uma linguagem objetiva com enunciados curtos. De que forma o conteúdo escrito, no caso do infográfico, lá pra cima, da aula passada? Ah, não lembro da aula passada, problema seu. Nem eu também. Permite a fácil compreensão do leitor, né? Beleza. Conteúdo escrito permite a fácil compreensão porque utiliza uma linguagem objetiva com enunciados curtos. Bonito, bonito. Como você pode perceber, bacaninha, os textos são escritos com o propósito repúblico-alvo, definido para que alcancem seus objetivos. O autor utiliza elementos composicionais específicos que caracterizam e definem, como por exemplo, o infográfico. Texto que integra informações verbais a recursos gráficos visuais, tais como desenhos, imagens gráficas, tabelas, ícones, etc. Os recursos não são para enfeitar. Eles agregam informação em linguagem não-verbal ou mista. Não-verbal quer dizer não-escrita, tá? Mas é verbalizado através de imagens. O infográfico é muito utilizado para apresentar ideias complexas de forma simples. Facilita o entendimento do leitor. Ele está presente em uma enorme quantidade e tipos de materiais, como os jornais, as revistas, os mapas, os sites, os manuais, os folhetos e muitos outros. Além disso, permite apresentar uma visão geral de um assunto, expor os resultados da pesquisa ou estudos, explicar procedimentos complexos, resumir ideias e conceitos. É uma coisa que eu fiz no 2G, que eu não fiz no 2F, que eu vou fazer agora, tá? Bater uma colinha aqui no Googlezinho. No Googlezinho eu vou jogar o mapa do metrô aqui. Mapa do metrô de São Paulo. Mapa do metrô de São Paulo. Por que que mapa do metrô? Isso aqui é a porra do infográfico, cara. Por isso que eu vou lançar o mapa do metrô e preciso dar uma olhada. Dá umas olhadas com nós. O que é que eu ia pegar isso aqui? Leatório aqui. Serve. Sai fora, Basti. Vai catar coquinha. O que temos aqui? Perguntei. Eu quero mapa, caralho. Esse mapa é desatualizado. Pega outra imagem de mapa aí. Vamos ver. Isso aqui. Aí. Isso tá mais chique. Tá vendo aqui, ó? Linha amarela. Linha verde. Linha azul. Linha vermelha. Laranja. Laranja. Laranja mais laranjada. Essa aqui é a... Esmeralda? A esmeralda aqui. Qual o nome dessa linha aqui? Não lembro. Prata. Tá aqui a prata. Cadê a prata? A prata aqui. Prata. A azul diferenciada. Verde utópica. Utopia do verde. Utopia do verde que nunca aconteceu. Essa laranja aqui ainda nem existe. Essa aqui não vai também até... Nem lembro. Tá indo até o... Vila Sônia já chegou. Já chegou. Aqui iria pra... Depois do Grajaú. Pra mais duas aqui. Varinha. E Mendes. Mendes. Ok. Essa laranja aqui. Esquete. Essa aqui já foi, né? A lilás. Lilásinha tá linda. A lilás completou. Bateu a... Aqui na Santa Cecília. Chacra Clabin. Chacra Clabin. Santa Cruz. Chacra Clabin. Clabin. Eu não tenho os nomezinhos aqui, não. Tá cortado os nomezinhos. Isso aqui é trem. Isso aqui é trem. Isso aqui é trem. Isso aqui também é trem. Isso aqui eu acho que é trem também. Aqui é metrô. 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 Então tem umas putaria aí da linha. Tá porração. A partir de 2020 tem uma porração. A 10 é turquesa. Essa é a turquesa. Turquesa? Essa me lauda. Esme lauda. Tá porração. A porração pra 2020. Que tamo em 2022. Essa porração não foi alcançada, não. A porração ficou no meio do caminho. Mas é. Superfaturamento. Eu disputaria. Isso aqui é um infográfico, tá? Só pra exemplificar. Temos informações e estações. Temos... Não é projeto. Infográfico perfeito, né? Se fosse perfeito, ia ser assim, ó. Bate um. Fecha aí. Se fosse perfeito. Se fosse perfeito. Cadê o perfeito? Perfeito, perfeito é assim, ó. Isso aqui é as linhas na parte... Parte realista. Sai, filho da mãe. Que é realista, tá? Você vê que as linhas não é reta, mas nem ferrando. Você vê que é tudo torto, essas porra aqui. Aí faz parte, tá? Olha lá as linhas, olha lá as linhas, faz isso aqui. Daí ela dá um balãozinho, aí sobe reto, 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 reto. Bate na verde. A verde também não tem nada de reto. Ela desce, 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 desce. Ela dá uma dormida, aí ela sobe, 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 sobe. Ela teria que subir mais, mas ela tá com preguiça. Não subiu mais. Sai da frente, ô porcaria. Que vocês tão fazendo a minha fuça, cara? Eu quero ver os negócios que cai fora. Céu, vocês também tão me zoando, hein? Sai, sai, sai. Dá pra tirar. É, então. E essa aqui, ó. De onde ela vem? Lá do que desinferno. Essa vermelha aqui. Corta geral e vai lá pra luz. Pra luz. Passa aqui da luz e vai embora. E a amarela? A amarela é bem reta, hein? Amarela é uma minhoquinha reta, mano. Chique pra caralho. Azul também tenta ser bem reta, hein? Ela tenta cortar a cidade em dois. Ah, dá enviesada aqui. É terrível, hein? Dá uma tortada feia. A vermelha, por sua vez, ó. Até que consegue. Mas depois segue um rio aqui e vai pra puta que pariu. Não vai ficar mais reta, não. Então, pra vocês verem. Chique, né? Chique pra caralho. Tudo torto. Olha essa esmeralda aqui. Meu Deus. Segue o rio inteiro, ó. O rio Pinhears. O que é o Pinhears? Não lembra o nome desse rio. Tem um monte de nome, né? Tem um monte de rio. Tudo torto esse rio também. Enfim. Essa é o infográfico, mas... Digamos, menos... É bem... Mais realista, pode dizer assim. E outro infográfico que eu queria mostrar pra vocês, pessoas. Um outro infográfico que eu queria mostrar pra vocês é a seguinte, ó. Tá vendo esse infográfico aqui, ó? Isso é um boletim coronavirus. Coronavirus. Vou dar uma atualizada nele. Esse boletim, ele informa o que exatamente? Espera dar uma carregada aí. Carrega, filho. Carrega. Então, ele informa o número total de casos em São Paulo. Casos novos por dia em São Paulo. Tudo em São Paulo, tá? Óbitos por dia também em São Paulo. Desde junhozinho até 2020zinho. Ele tem os óbitos diários aqui dos últimos dias. Os picos de óbitos. Os picos de casos. Que é uma correção. Por isso que a barra fica enorme, assim. Uma correção de casos represados. Aí você tem as cidades com mais casos. A porcentagem de morte, letalidade, blá blá blá. Toda a cidade de São Paulo. Toda a cidade você pode acessar por aqui também. Teoricamente. Tatu. Se você clicar aqui, sei lá que porra que eu cliquei. Pederneiras. Pederneiras passa de foguinho. Aí você escreve aqui, vai numa outra cidade também. Descalvado. Descalvado é a pessoa que fechou um careca. Lá só tem careca. Birigui é um peixinho pequeno. Mojir das coisas. Susaninho. Nossa, tamanho de Susaninho pequeno, hein? Susaninho. Que é o avatar do... O Xirra lá. O Suzano do Xirra. Ele invoca a Suzano. Ele invoca o monstro esquelético lá em Susaninho. Aí tem o Pariquetá. Registrou. Capitão Bonito. Capitão Bonito é um capitão muito gostoso. Então, as cidades bacanas de São Paulo. Vocês podem dar uma rolazada com as cidades aí. Vocês sabem. Elas ficam mal legal para se estudar na geografia do estado. Ah, quero morar na cidade perto do Quinto do Inferno. Ah, quero morar aqui. Cidade chamada Eclíades de Cunha Paulista. Que porra de nome é esse? Enfim, você pode morar lá nas divisas de São Paulo. Nas bordas. Ah, vou morar perto do Rio de Janeiro. Vou lá em Bananar. Vou morar com as bananas lá. Bacana. Então, tem todo o esquema aqui. Tem o infográfico de ocupação de UTI. Também a ocupação de UTI é livre. Na enfermaria, UTI, os dias, as datas, as correções aqui do gráfico. Isso é um infográfico, tá? Isso é um infográfico. Infográfico pandêmico. Eu acompanhei isso lado a lado, passo a passo, a pandemia inteira, ó. Eu acompanhei esse infográfico e o outro aqui também que eu vou mostrar para vocês. Que é o World Meter. Pega o do mundo inteiro aí, cara. É todo lugar errado. World Meter. Pega todos os países, os casos por dia. Que bonito. Novos casos, total de casos, total de morte, new death, recuperado, new recuperado, ativo, serial, critical, top por milhão, top por de milhão, teste total, teste por milhão, teste por milhão e population. Aprendi várias coisas com esse negócio aqui. População dos países. Que país é um pedaço de bosta? País que é bacana. País que esconde as coisas. País que não esconde nada. País que é tudo firudento. País que se ferra. País que não se ferra. E aí você pode clicar nos países e ver estado por estado nos Estados Unidos para ver os gráficos do estado. Estado é estado lá. Você pode ir para Massachusetts. Você pode ir para Las Vegas. Você pode ir para Alaska. Você vai ver os estados por estados nos Estados Unidos. Aí no Brasil não tem essa rodega de rolê. O Brasil é dado bruto mesmo. O cara não está nem é para o brasileiro. Você dá um rolé. Pelas pandemias da vida. Nos países. Eu olhei bastante esses negócios aqui também. Se a pandemia está vendo a galerinha morrer. Geralmente. Beleza. Morreram tipo a cacete. Mas. Não estou zoando. Não cara. É foda esse negócio. Então temos aqui total de mortes. 6 milhões computados. 3 vezes mais pelo menos. Deve dar umas 20 milhões de mortes no mundo. Chegamos quase na metade da gripe espanhola já de mortes. Está levando em consideração que a população é maior e tal. Esses esquemas de densidade urbana e tal. Mas enfim. Eu fiquei acompanhando isso aqui durante a pandemia. Então acompanhava os dois na verdade. Mas é um infográfico também. Beleza. Então compartilhei com vocês umas coisas importantes. Cara. É lugar errado. Compartilhei com vocês umas coisas importantes. Importante. Eu continuo o texto. Tá. Textinho. 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 Deixa eu jogar no lugar certo lá. Que está tudo errado o negócio lá. Jogar na gravação de tela. Tem que expandir isso aqui. Esquecido. Jogar essa pesquisa. Tem também. Então estamos aí. Estamos aí para quê, meu filho? Para rezar de joelho no milho. Quarto. Quarta questão. Você já percebeu que o infográfico transmite a informação verbal escrita de forma clara e objetiva? Sim, senhor. Então base no texto anterior, analise o texto a seguir e insira informações para completá-lo. Tá bom? Para auxiliá-lo nessa tarefa, observe o exemplo apresentado. Infográfico. Exempore. Resume ideias e conceitos. 35%. Bizarro aleatório. Sourzinho. A próxima atividade propõe que os estudantes se organizem em grupos. O duplas. Então, pessoal, se for fazer uma quadrilha aí. Drupinha, drupinha, drupinha. Vai lá, drupinha. Pegue aí um chapéuzinho caipir e vamos pular a fogueira. Para que possa elaborar um infográfico. Sugerimos que realize a explicação de uma situação problema. Situação problema? Tipo pobreza no Brasil? Pode ser, pode ser. Que necessita de organização. Atividade dos estudantes. Para apoiá-los, não deixe de consultar a sessão para saber mais. Lá você encontra sugestões. Materiais, indicações, leitura. Recursos estratégicos que possibilitam intensificar as atividades. Além disso, disponibilizamos um cartão de autoavaliação para que os estudantes possam avaliar a produção deles. Chique no último, né, mano? Chique no último o negócio aqui, mano. Então, vamos lá fazer um infográfico teórico. Teórico. Peguei um tema central, tipo população pobre no Brasil. Informe aonde está em cada região. Norte, sul. É nordeste, norte, centro-oeste. Sudeste e sul. Essas são essas, né? Centro-oeste, sudeste e sul. Essas são as cinco regiões. Pobreza. Pobreza. Índice de pobreza. Vê aí para nós. Faz um infográfico mostrando-nos nas barrinhas. Colorado. Para nós. Agora, a service. 3.10. Imagine que você e alguns colegas foram convidados a desenvolver um infográfico. Obrigado. Para divulgar um objeto de conhecimento relacionado a algum componente curricular em sua escola. Ok. Para isso, siga as seguintes orientations. Com a ajuda dos professores, se defina qual será o objetivo de conhecimento e o componente curricular a ser divulgado. Então, qual é o objetivo? Objetivo, não sei. Qual componente? Também não sei. Pergunta para os professores. Eu não sou professor, não. Me demito. Realize uma pesquisa sobre o objeto do conhecimento do componente curricular a ser divulgado. Veja uma pesquisa sobre o objeto do conhecimento do componente curricular a ser divulgado. Faça anotações sobre como as ideias, conceitos e ou objetos de conhecimento serão apresentados. Defina quais estratégias e recursos serão utilizados para produzir o infográfico. Em acordo com o seu grupo ou colegas, defina as tarefas de cada um. Lembre-se de usar a criatividade durante a elaboração. Vamos pegar um tema aqui só para brincar. Vamos ver. Ano de lançamento do primeiro carro a combustível fóssil. Esse é o objeto. Lançamento do primeiro carro. E daí vamos realizar uma pesquisa de quantos carros foram vendidos ou utilizados no mundo naquele ano. Depois vamos pular já para 2000 e ver quais eram os carros de combustível fósseis. Quantos carros foram vendidos e fazer uma comparação entre a população do mundo. Quando o primeiro carro estava em trânsito e quantas pessoas tinham o carro. E quando em 2000 quantas populações, quantas populações, quantas pessoas tinham no mundo e quantos carros estavam sendo utilizados por pessoas no mundo. Temos um infográfico com um conhecimento a ser divulgado, uma pesquisa a ser feita e uma estratégia a ser elaborada. Você desenha o carrinho, desenha as pessoinhas, desenha a quantidade de carrinho, a quantidade de pessoinha em 1900 e bolinha, ou 1800 e alguma coisa. Primeiro carro, veículo a combustível fóssil, combustível fóssil. Aí você desenha em 2000, aí você desenha as pessoinhas, aí você desenha as bolinhas, aí você desenha as pessoas que tinham carrinho. Bonitinho. Então você elabora o infográfico. Por que isso? Sei lá, vai jogar tempo fora, mano. Se vira aí. Atividade 3. Ah, essa aqui que eu falei que é a da Xabu. Atividade 3. Hora de avaliar. Olha lá, chegamos lá, mano. Que foda, hein? Quantidade de aula, duas aulas. Recurso utilizado? Essas porra aí. Metodologia utilizada? Essas coisas aí. Professor, sugerimos desenvolver essa atividade com o auxílio de outros professores para garantir um trabalho de serviço plenário dinâmico em uma temática das aulas. Não tem ninguém aqui que saiba professor. Vamos lá. Avaliação de situação de aprendizagem. Eu já fiz isso várias vezes. Não, não é tudo de novo? Meu Deus. Que tédio. Pariu. É sempre a mesma merda. Bora lá, então. A avaliação poderá ocorrer a participação efetiva dos estudantes em atividades pesquisas de desenvolvimento. Parece considerar os engajamentos dos estudantes dos grupos entre circulação, entre eles, desenvolvimento e apresentação. Lembre-se que o processo de construção é tão importante quanto o resultado. Sugere uma atividade avaliativa que os estudantes se posicionem diante do que foi orientado para a obtenção de bons resultados no processo de ensino e aprendizagem. E os professores poderão solicitar a apresentação dos trabalhos envolvidos para toda a sala em forma de exposição com o projetor multimídia. Os produtos finais devem ser avaliados de acordo com os propósitos iniciados e objetivos, provavelmente acordados com os estudantes, trazendo a participação deles para a análise dos trabalhos e desenvolvimento do protagonismo. Aspectos que podem ser observados no preparo da avaliação, participação dos estudantes, relação com os demais estudantes, posição dos empêndios e contribuir com a atividade, relação e definição dos papéis do grupo, engajamento com o grupo, produção e materiais de atividades, atendimento ao que foi proposto, atendimento, coesão, coerência e clareza na produção da atividade, habilidades na utilização dos recursos tecnológicos, cumprimento do cronograma estabelecido entre os professores e os estudantes. Na prática da autoavaliação também deve ser considerado como instrumento avaliativo. De acordo com isso, eles consideram como instrumento autoavaliativo, o que pode ser considerado como média ponderada. Os estudantes devem perceber as competências emocionais que foram abordadas na situação de aprendizagem, observando-se no caso do que foi aprendido. Forma uma roda de conversa, coloque na luzes competências emocionais, perguntando para eles que atividades constam, em que a atividade elas constam, como sugestão segue o quadro a seguir. Doace 1, doace 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6 emocionais, Focal envelopes para estudar contrat現ince, autorização e obrigação, decidirão. Proctuos e qualidade, aprendendo-se à medida do que ahnion sabe como criativa. Desse respeito com fiel, at hesitation ou placas? Ali nessa quatro atividades? Quais foram as presentes? Se você estava foco, você marca na 1, se você estava na 1. Se não estava na 1 você não marca nada, se estava na 2 você marca na 2 o foco, se não estava na 2, você não marca nada. Se você estava na 3, você marca na 3. Se não estava na 3, você não marca nada. Se você estava na 4, estava na 4. Daí você marca na 4. de um ano quadro não marca nada. Beleza? Então, é isso aí. Após a realização da atividade, é importante fazer uma autoavaliação para auxiliar cada estudante de diagnóstico e suas práticas de estudo refletindo sobre as práticas de atitudes diárias. 3.3.1, autoavaliação. O processo de autoavaliação auxiliará os estudantes a diagnosticar essas práticas e aperfeiçoá-las de forma a tomar consciência de seu processo de aprendizado, responsabilizando-os em aprimorá-lo, assim como no processo de convivência refletindo sobre suas atitudes e experiências. 4.3.4.6, aspectos avaliados. Quanto à realização das atividades? 5.4.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7 sim, às vezes ou não, adquirir uma rotina de estudos, sim, às vezes ou não, para saber ormás. Chegamos lá. Katia Lamba, Breckin, Modernidades Digitativas e Modernidades Digitáticas no Ensino de Aprendidade Verbal em Literatura de Palavra, Aprofundamento e Compreensão para Resolução e Concepção de Práticas Educativas São Paulo, CCC, CSP, CFAI, 2012, também disponível em Luz Ativas, vídeos do canal do YouTube disponíveis em Vamos jogar aquele esquema que eu fazia antes de manter os canais do YouTube acessados e copiar, colar, para vocês se lascar e fazer a aulinha bonitinha para nós. Vamos fingir que trabalha, vamos, aí sim, olha lá, olha lá, estou trabalhando. Vamos deletar essa bodega que não houve, tem uma hora e meia essa porcaria. YouTube, 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 o teste a gente já viu, velho. Ah, esse vídeo aqui eu vi em algum lugar, mano, está no meio do vídeo. Fiquei entediado e larguei no meio. Vejam aí, fiquei entediado e larguei no meio também. Ok, ok, ok. Mentir, mentir, não pode mentir não, cara. Mentimeter, mentimeter, que porra é essa, velho. Crie as presentações e reuniões interativas onde quero que você esteja, olha que legal. Mentimeter, uma plataforma de mentirosos para mentir uns para os outros numa reunião planejada. Aí sim, posso fazer perguntas facilmente, tenho respostas de todos os participantes agregados em poucos minutos. Milhões de vozes já foram ouvidas, olha, temos 280 mil mentirosos, 14 mil mentirosos. Em 220 países e territórios mentirosos, ai que chique, velho, aí sim. Vamos lá, vamos ver a mentir, vamos lá, copiar, colar a mentir, para você mentir em plataforma oficial. Mintam na plataforma oficial, aí sim, ainda tem uma métrica de qualidade da mentira. padlet, 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 o que que é padlet? Uia, é interessante. Como é que é o negócio? Instalar, inscrever gratuitamente, paga essa bosta aqui. Ah, vá, o que que é o produto aí? Ah, mano, seus capitalistas, velho. Dá pra fazer linha do tempo, dá pra fazer mapinha, dá pra fazer coluna, dá pra fazer telinha, tem muralzinho, olha que bonito, olha que bonito. É paga essa porcaria, né? Não vou assinar essa bosta aqui, nem vou mandar pra vocês que é paga essa merda. É bonito, né? Muito bonito, cara. Muito bonito, mano. Jamboard. Eita porcaria, você não tem um jam, não tem um jam, mano. O que é um jam, mano? O que é jamboard, mano? Não sei o que que é jamboard, peraí. O que é jamboard? Jamboard. Errei errado, errei errado, errei errado, errei. Jamboard, olha que legal, um jamboard. Quadro interativo para sala de aula, ah, esse é um jamboard. Board é quadro, então jam é interatividade. Touch. I think then for a jam, olha lá, eu penso logo a jam. Let's go. Think other side, the, here. Que é collaborate, work, play, grab, jam. Boom. Let's jam, let's jam. Ah, que lindo. Então, jam, jamboard. Nunca vi isso na minha vida. Enfim, parece que existe. Jamboard. E outros exemplos de jamboard aqui. É quando você usa para convencer as pessoas a darem dinheiro para você. Essa aqui é uma capitalista tradicional, querendo convencer as pessoas a dar dinheiro para ela. Casting, ar. Tá, explicando aqui como é que você respira e como é que você interage com o seu pulmão. Olha que da hora. Aí sim. We're going to jamboard. É o que serve. Olha lá, olha lá. Vou bater copiado isso aqui porque parece um bom artigo. Olha lá, compartilhando com vocês o jamboard. Isso aí. Sou foda. Eita, foi mal. Cai fora. É da hora, hein? Te ensina a respirar, mano. O negócio é foda. Olha que legal. Que porcaria. Sai fora, moça. Bacana. Let's jam. Let's jam. Isso aí, já deu. Bola pra frente. Referências, imagem. Nomofobia. Oh, no, 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 no. Nomofobia. Canva. Canva é um negócio que eu tenho um pouco nojinho. Aquela imagenzinha bacanuda lá no nomofobia. É tipo, aqui tá só um banquete de imagens. Feito no Canva. Canva. Já foi infográfico. Canva. Também tem aqui o Canva. Ah, essa é outra bodega de imagem lá. Estou com a biblioteca de imagem dele. Só isso. Aqui é um infográfico no outro. Canva. E que imagem é essa aqui? Ah, aqui é pra você entrar no Canva. Eu não gosto do Canva, cara. Eu não tô pouco me falascando pro Canva. Eu não tô nem. É legal, mas... Whatever. Pixibay. 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 Pixibay, mano. Chique pra caramba, mano. Pixibay, mano. Não. Pixibay. Pixibay. Usa o nosso banco de imagens. Ahhhh. Imagens gratuitas. Aí sim, hein. Você pode pegar de graça as porcaria aqui. Quanto imagem bonitona, mano. Olha o cachorrinho. Olha o cachorrinho. Olha o cachorrinho. Olha que bonito. Olha outro cachorrinho. Cadê mais cachorrinho? Não, aqui não é um cachorro. Sai foda. Não é cachorro também. Pera aí. É esse cachorro. Aí é o cachorrinho. Olha o cachorrinho. Isso é um cadela. Não, não. Isso é um ser humaninho. Olha o macaquinho, mano. Olha o macaquinho. Olha o bonitinho. Olha o gatinho. Olha o gatinho. Olha que fofo. Olha o gatinho. Olha. Olha. Não sei que bicho é esse. Olha. Não sei. Olha a menininha. Esse aqui é a aniversária. Olha lá. Olha o cachorrinho. Olha o cachorrinho. É de graça? É de graça. Posso roubar? Posso. Aí sim. Esse aqui eu vou passar para vocês, cara. Deixa eu ver se tem imagem de evangélico aqui. Tô curioso. Aí sim. Aí, cara. Aí sim. Aí foi. Aí foi. Ah, que legal. Dá para você tirar foto dos garage kit, velho. E só isso que tem. Eita porra. Acabou já. Tá bom também, velho. Olha lá, mano. Tem imagem de rotar no Raka. Não tem rotar no Raka. Não tem rotar no Raka. É louco. Vocês estão pobres. Vamos ver. Um Castlevânia. Um Castlevânia. Deve ter. Não tem também. Ah, puta que pariu. Vocês estão pobres do Taquice, mano. Mas beleza. Tem fotos variadas aqui. Não tem as que eu quero, mas tá valendo, vai. Olha lá e rouba as fotinhas bonitonas para você colocar de papel de parade. Indique você. É um fotógrafo. Indique que tu é fotógrafo. Da hora, mano. Da hora. New Schola. New Schola. New Schola. New Schola. Aula de aula. Sala de aula. New Schola. Tchau Pixi. Ups. Não existe isso. Não foda-se. New Schola não é mais new. Agora é old school. Old school. Acabou já? Ih. Não deu nem para sala. Nem para. Nem para. Nem para o cheiro. Seus pobres. Situação de aprendizagem. 4. Texto de divulgação. 5. Quanto tempo de aula ainda, cara? Eu quero parar a aula já. Puta que pariu. Meu Deus. Tem 15 minutos ainda. Aff. Aff. Vambora então. Vai. Continuar a aula. Texto de divulgação. Você tem que ficar... Professor. Escreva um texto de divulgação científica. Escrever um texto de divulgação científica não é uma tarefa fácil. Os estudantes precisam ser motivados à pesquisa. Investigar. Investigando. Estigando. Estigados. Estigados. Estigados à curiosidade. Encorajados à prática da observação. Registro de dados e questionar sempre. Para o ensino fundamental, nas finais, a intenção nessa situação de aprendizagem é a iniciação da alfabetização da educação científica. Ou seja, contribuir para o letramento científico no que diz respeito à leitura, à organização, à produção de pequenos textos científicos, com vistas à futura produção de um texto de divulgação científica e, ou personalmente, um trabalho de conclusão de curso, chamado TCC. Para o ensino médio, a finalidade dessa situação de aprendizagem também é incentivar os estudantes à leitura de informações científicas e tecnológicas. Mas, principalmente, a interpretação de seu papel social. Isso é, sensibilizar-os para a reflexão na sua resolução of problems, tornando-os mais críticos, popularizando o texto científico em meios informais de divulgação. Objetos, objetivos, apresentar o texto de divulgação científica e sua função social. Apresentar a padronização da formatação do gênero artigo científico de acordo com as normas ABMT. A aprender os passos do método científico como suílio para a interpretação e análise de artigos e divulgação CIFET. Systemation, dados, é um estudo de pesquisa ou conhecimento científico. Vivenciar um evento científico para formular hipóteses testadas de coletar dados. Motivar a curiosidade científica. Engajar, encorajar a participação dos estudantes em formas científicas. Competências e habilidades do currículo. Podem ter competências socioemocionais. Ok. Tender um pessoas, nem eu. Mas não tem problema não. Aqui as competências e habilidades. Competências específicas da língua portuguesa para ensino fundamental no currículo paulista. Habilidades do currículo paulista e competências socioemocionais. Vamos começar por socioemocionais que é um texto mais curtinho, que eu sei que é curtinho. Curiosidade para aprender. Imaginação criativa. Interesse artístico. Foco. Responsabilidade. Persistência. Determination. Respeito. Entusiasmo. Tolerância ao estresse. Tolerância à frustração. Confiança e autoconfiança. O mais curtinho em segunda posição é a competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental do currículo paulista. Mobilizar práticas de cultura digital em diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos. Nos processos de compreensão e produção. Aprender a refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. E, por fim, as habilidades do currículo paulista, também compreendidas como siglas aleatórias bizarras. A primeira sigla é a seguinte. E.F. Mainnav. L.P. For 7. Produzir roteiros para elaboração de vídeos de diferentes tipos. Logo científico. Vídeo minuto. Programa rádio. Podcast. Para divulgação de conhecimentos científicos e resultados de pesquisa tendo em vista seu contexto de produção, os elementos e as construções composicionais dos roteiros. Objetivos do conhecimento. Estratégias de produção. I.M. Ensino médio. Não é I.F. I.F. É ensino fundamental. I.M. É ensino médio. 13. L.P. É... C... 30? É realizar pesquisa de diferentes tipos. Bibliografia. De campo. Experimento científico. Levantamento de dados diferentes abertas. As fontes diferentes abertas e fechadas. Confiáveis. Registrando o processo e comunicando os resultados. Tendo em vista os objetivos pretendidos dos demais elementos do contexto de produção. Como formas de compreender como o conhecimento científico é produzido e apropriar-se dos procedimentos e dos gêneros textuais envolvidos na produção e realização de pesquisas. Objetivos do conhecimento. Língua portuguesa. Curiadoria de informações em fontes confiáveis. Compreensão dos processos de produção do conhecimento científico. Acabou. Levantamento de hipóteses. Atividade 1. Se é um bom investigador, é a pergunta. Respondam. Seja a porcaria da próxima aula. Respondam. Eu não vou responder porque já está na porcaria da próxima aula. Vamos parar em levantamento de hipóteses. Se você é um bom investigador, fica no suspense para o próximo episódio. A gente andou bastante. Aprendemos 4. Aprendemos 5. Aprendemos 6. Finalizamos algumas páginas. Estamos avançando. Desde a 84. Passamos pela 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Estamos no 90. Não tenho a mínima ideia. 92. Adiantei uma. Paramos no 92. E agora, professor, o que faremos? Vou olhar para a parede porque eu não tenho mais matéria. Eu vou ler para vocês uma bela história. Deixa eu ver aqui um lugar. Mangá primeiro. Toda vez que eu terminar a aula mais cedo, eu faço uma leitura compartilhada com a classe. Enquanto eu leio o mangá, vocês ouvem eu ler o mangá. Tem uns quantos minutos de aula ainda? Nine. Mangázinho do meu cocorô, vem cá meu filho. Oxa, oxa, oxa. Isso aí. Volume 4. I am a hero. O último volume que eu li com vocês, acho que foi o 2. Se eu não me engano. Ou o 1. Não lembro. Tá mó cara já. Eu tô bem adiantado nesse volume já. Tô bem longe. Tô não. É ao contrário. Então eu tô... Câmera, câmera, câmera. Então eu estou aqui. Bota isso aqui para ler só. Eu já li bastante. Li tudo isso aqui. Tô adiantado porque é um mangá que eu gosto bastante. Temos aqui dois personagens numa avenida. É o Hidel Kun e a menina que eu não lembro o nome. Capítulo 44. Hidel Kun está surpreso porque ele foi ameaçado por uma pistola. Talvez uma Glock de um cara bronzeado com cara de psicopata dirigindo uma Ferrari. Se eu não me engano é uma Ferrari. É um carro esportivo muito fodão. Hidel Kun ameaçado por essa pistola. É interconectado. É... Interconectado é péssimo. É... Comunicado? É... Qual a palavra? É... Interpelado. Interpelado pelo cara da Ferrari. Opa! É uma colegial. Mas não conheço esse uniforme. A colegial é a menina que tá do lado do Hidel. É... Fala colegial. As pessoas podem ter armas no Japão? Ela pergunta pro cara... Pro Hidel, na verdade. A princípio, o Hidel fala. Não. Mas deve ser uma Airsoft. Uma arma de brinquedo. Fala Hidel. Ei! Já que nos pararam, não fiquem conversando. Não fiquem aí parados. Não fiquem aí... Já que nos pararam, não fiquem aí conversando. Fala o... Cara psicopata com cara meio estranho com uma arma na mão. Ah! Diz o Hidel. Desculpa. Uma cara de pânico. Não tô falando com você, ô... Macho babaca. Ele não fala isso. Não tô falando com você. Fala o cara... Mal encarado com a arma na mão. Aí o Hidel fala. Ah, tá. Mal uso aí, Hidel. Desculpa. Ele fica meio encabulado. Aí ele tá falando com a colegial, né? Porque é um filho da puta que provavelmente você sabe o que ele quer fazer com a colegial, né? É, então. A colegial fala o seguinte, ó. Não sei o nome dela ainda. Não lembro o nome dela. Bom, nós estamos sendo perseguidos por pessoas estranhas. Será que poderia nos dar uma carona? Ah! Fala o motorista armado. Não estou ouvindo. Porque ele tá com um barulho do motor. Potente. Fazendo... E ela responde. É... Pode nos dar uma carona? Fala a colegial. E o cara dando um de migué. Põe a mãozinha no ouvido de maneira meio chique. Enquanto ela com uma cara meio torta assim. Caramba, mano. Presta atenção, viado. Ei, ei. Fala o gringo com a arma na mão. Gringo, o cara de escopata. Se você é uma colegial, tem que mostrar as pernas. Tira esse moletom daí, podemos conversar. Então o cara já tá pedindo pra... Não ainda ficar pelado. Ainda tem uns 14 anos, carai. Você é um pedófilo do caramba, mano. E ela com a cara assim... Veio. Ela olha pro Riddell O Riddell com a cara de puta merda O que eu tô fazendo aqui, o que eu faço, o que eu faço, o Riddell tô travado Ela olha pro Riddell Fala alguma coisa, porra Aí o Riddell, ele fala Não adianta olhar pra mim Você tem que decidir sozinho Se mostra as pernas ou não Fica a mãozinha assim, decide aí Ela olha pra ele Filha da mãe, com um olhar cético O Riddell com um olhar torto, meio medíocre Olhando pro lado Ela acaba levantando a A blusa dela, a saia Ela tá com o moletom E ela mostra as pernas mesmo, ela baixa o moletom Ela tira o moletom E agora ela tá só com a saia, né Porque ela tem uma saia por cima do moletom Vestido e mostra as pernas Não está mais de moletom E aí ela pergunta pro tiozinho Com uma cara de perverte do azarento Que é estuprador por mérito Mérito, que horror Rindo de orelha a orelha E a menina quando já fala Nós realmente precisamos de ajuda Ela implora pra ele, né E dá um de surdo de novo Aí ela fala de novo Tem umas pessoas estranhas atacando Gritando E o cara dando uma de surdo É perigoso ficarmos aqui Pode nos dar uma carona Ela pergunta gritando Ele ri Eu tô te ouvindo Eu tô usando Eu tô usando a tua cara Idiota Mas eu não falo idiota Mas eu falo Eu tô te ouvindo Ah, com o olhar de filha da mãe Lazarento Ele bate na letaria do carro Fica fazendo umas poses bizarras Dentro do carro Com a arma potente dele na mão Fazer o que, né Vou dar a carona Ok E o Hidel Ok Beleza Só que Mas ele aponta a arma de novo Só a garota vai entrar Óbvio Ela olha Filha da mãe Com uma cara meio Lazarento Mas ao mesmo tempo Meio surpresa E o Hidel Ah, que páreo Hidel não sai porra nenhuma De útil Ele volta com um sorriso maroto Por que Tá fazendo essa cara? Pergunta o cara ali O psicopata sádico Pedófilo Estou fazendo o favor De dar uma carona Num carro Em que só Cabem duas pessoas É um carro esportivo Só cabem duas pessoas Né De fato Essa é verdade Aí ela olha pro Hidel Hidel olha pra ela Bem Ele tem um ponto Ninguém fala isso Mas ele tem um ponto Hidel com Suor correndo pela face É Falar Ah Ah Ai Sim Torço o pescoço Pois é Faz sentido As mulheres são prioridade Na hora de fugir Eu Anaca Ai Ai Sim Sim Ah Mas Isso não tem a ver Com igualdade de gênero É preciso dar prioridade mesmo Fala Sim Eu vou ficar bem Abandonou a colegial Na mão de um cara Que Estuprar ela Porra Hidel Tá na cara Que o cara vai fazer Coisa errada Com a colegial No apocalipse Zumbi Você deve ir Para um local seguro Ele fala pra menina Ela olha pra ele Ok Sério mesmo Ele meio assim Cara Hidel Dá umas vaciladas Mano Ei Entra logo Fala o cara De camisa havaiana Meio pervertido Com a arma na mão E estendendo a outra mão Vem cá Vem cá Hidel percebe Instantaneamente Quando ele estende A manga A manga curta Ele sobe E ele percebe Uma mordida No braço do cara Pra quem não sabe Uma mordida Nesse mangá Que significa Que o cara já morreu Tá quase à beira da morte Ele percebe a mordida O cara tava entregando Ela pra um pedófilo Lazarento armado Com uma Ferrari Ó o nível do peão Mas agora ele percebe Ah não O cara tá com uma mordida Ela vai virar zumbi Ela vai morrer Aí ele chega assim Olha Congela E grita Aí a Carissan Afaste-se E mira A sua escopeta De caça Uma espingarda De caça Ele foi mordido Ele foi mordido Ele fala Já tá todo Homenzinho Aqui Agora ele tá mirando A arma Carregada Pro peãozinho Mordido Aí o cara Hã? O que é isso? Pergunta O que tá apontando Pra mim? Ele aponta o revólver Pro Redi Que é o canto Vou atirar em você Fala o pedófilo Lazarento ali E dá Eu grito de novo Se quer atirar Então atira Não existe Glock No Japão Isso aí é uma arma De Airsoft E deu a aposta Ele paga pra ver Isso aí é uma arma De Airsoft Seu pedaço de cocô Não existe essa Glock Aí não tem Glock Falei que era Glock Acertei na bucha É E deu tudo macho Agora Todo Todo um esquema Já esta aqui É uma legítima Espingarda Gritando ainda E é licenciada Pela Comissão Nacional De Segurança Pública Se eu acertar o tiro Você vai morrer Com 100% De certeza Gritando pro cara Vamos pagar pra ver E daí Maldito Fala o Manézinho lá E aí tem Um minuto de fala Só porque vai acabar O tempo da aula E daí Maldito Fala o Manézinho Aí Porque está tudo Nervosinho Que idiota Guia E acelera Ele estava Blefando A arma Era Airsoft mesmo Não era Glock não O cara estava Estudando Pagando de Babaquinha Aí ele Vai embora Com o carrão Os zumbis Vão atrás deles Do Riddell E da Mina Aqui na estrada Ela está Meia atônita Com a situação Mas Bom Agora ela está Sei lá Meio traumatizada E o Riddell Ouve E ouve que a zumbizada Uma matilha de zumbi Aparece na floresta Na orla da floresta Tipo uns 7 8 9 10 Véio Muitos Uns zumbis Tipo aqueles do Shinjek no Kyojin Tá ligado Tudo distorcido Aqueles Aqueles ditãos lá E acaba Porque acabou o tempo Da leitura Mouse aí Acabou Até a aula que vem Ficou no meio E acabou mesmo Acabou o tempo Então pessoal Do BS Youtube Grato pela aula Grato pela presença Bacana cara Estou vendo o mangá Para vocês Bara Bacana Estou gostando De fazer esse review De mangá ao vivo É divertido fazer isso Bora então Até a próxima aula Até semana que vem Obrigado por ouvirem Até a aula de orientação De estudos Também do 2G 2G Na próxima aula E essa foi do 2F E é isso aí galera Obrigadão Falou Até mais Peace Até a aula de orientação